Os alunos do curso de assistente administrativo do Senai em Balsas estão desenvolvendo o primeiro seminário social, como explica o orientador da turma, Cristian Avosani. Os alunos do curso de assistente administrativo, eles estão desenvolvendo esse projeto com o intuito de colocar em prática os conhecimentos adquiridos no decorrer do curso e também é uma forma de poder ajudar as famílias que estão passando por esse momento, devido à pandemia do Covid, muitas famílias foram afetadas. Então o objetivo é eles realizarem esse primeiro seminário social na área de gestão, onde está voltado para o curso de assistente administrativo. Nesse seminário, os próprios alunos serão os palestrantes e estarão falando sobre diversos temas relacionados ao assistente administrativo. Nesse seminário, a gente está arrecadando esses alimentos, um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para essas famílias. E o pessoal pode trazer aqui no Senai, pode avisar a gente, também a gente pode buscar sem problema nenhum. E a transmissão desse seminário vai ser através da plataforma do Google Meet, vai ser 100% online, então a pessoa basta deixar o quilo de alimento aqui no Senai e preencher o cadastrozinho aqui para a gente poder estar enviando o link no dia da apresentação. A gente vai estar recebendo as doações até o dia 6, né? Porque no dia 8 já serão as apresentações, né? Então a gente vai estar nesse momento até o dia 6 arrecadando, né? E quem puder ajudar, puder fazer a diferença, né? É um momento assim de poder ajudar, fazer o bem sem olhar quem, né? Luana Barbosa, uma das alunas do curso, falou à nossa equipe como surgiu a ideia e a iniciativa para desenvolver o seminário. O que motivou a turma foi justamente essa nossa vontade de querer passar um pouco do conhecimento que a gente aprendeu no decorrer do curso para as pessoas, né? Para elas terem um pouco de noção de como funciona o assistente administrativo dentro de uma empresa. E também juntando meio que o show agradável a nossa vontade de querer ajudar o próximo nesse contexto pandêmico, né? Por mais que a gente não precise, algumas pessoas precisam. E justamente pensando nessas pessoas que a gente está fazendo isso. O seminário irá ser apresentado de maneira virtual pelo Google Match, com diversos temas que envolvem a área de assistente administrativo. Boa tarde, sou aluna do curso assistente administrativo. Alguns dos temas que serão abordados no nosso primeiro seminário social de gestão é marketing, comunicação empresarial, gestão financeira, organização de documentos e arquivos, entre outros temas relacionados a assistente administrativo. O nosso seminário acontecerá dia 8 de setembro às 16h30, que será disponibilizado pelo link do Google Match. Que acessem, que entrem em contato com a gente para que possam aprender também um pouquinho do que estamos aprendendo ao decorrer do curso de assistente administrativo, que tem sido um curso muito produtivo. A educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.